Pessoal, a gente vai mostrar essa pipoca, ela é da rua, essa é a pipoquinha, a gente vai dar hoje um banho, olha lá pessoal Chegou o carro pra dar banho nela né, espere a mulher chamar ela filha Ai meu Deus, sete pesos pipoca Agora leve lá então pra tomar um banho Olha que legal pessoal, o carro Nossa que legal, agora você vem pra cá que eles vão, vamos ver como a pipoca vai ficar né Pessoal, olha como ela tá ficando bonitinha Olha lá, olha como ela fica boazinha né filha, não coloque a mãozinha nela, deixa a mulher agora limpar Tá legal Laís Hoje tá Agora tem alguém aqui ó, tomando banho É pipoca, até olhando Que legal Olha lá, secando, olha que bonitinha E hoje, Lívia e Laís, a pipoca hoje vai dormir aonde? Aqui em casa, dentro de casa Não, 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 hoje não Ah mamãe Olha lá, secando, agora a binhela Que isso, Lívia? Quem que tá na espera aqui? E aí gorda, tá na espera? Tá esperando aqui porque ela vai fugir Acho que a pipoquinha tá fechando lá, tá quase, quase zerada É Laura, é tua vez agora O que aconteceu agora? Olha ali pessoal, quantos laços Ai, 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 pipoca, qual que você quer, pipoca? Escolha esse aqui ó, pipoca Esse aí você não prende, esse é de lacinho Tem que ter cabelo Sabe de como eu vou pôr nela? Esse aqui é da Minnie, ó Ai que lindo! Pode ser? Pode, ele é lindo Meu Deus do céu, pipoca Já que ela tem a coleirinha da Minnie, nós vamos pôr esse aqui da Minnie O que que você achou, meninas? Lindo! Ela parece um coralzinho, né? É, elas são, são afinadas no coral Pipoca, que linda que você tá ficando Olha o color dela, gente Chique, né pipoquinha? Esse aqui, ele dura uns minutinhos É uma colinha só porque não tem que prender Com certeza, às vezes não incomoda, ela começa a pegar a cabeça O jeito que vocês deixaram, ela parece com o Schnauzer É o Schnauzer do Paraguai É só aí, mas ela não tem Calma, aqui tem a foto ainda, a gente tira a foto Olha, vamos ver as fotos dela Aí depois a tia manda lá pra mamãe A curiosidade Meu Deus do céu, quanta curiosidade Olha Olha a cara da Lívia Lívia Olha a cara A cara dela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, agora eu entendi por que que tem Ela tá, ela tá tão Tão emocionada Oh meu Deus do céu Até com efeito Esse vídeo aí vem fogo Olha lá, ela tá falando Vai tirar foto agora Nossa, vamos ver se a pipoca dá pra ser modelo Não, mas olha que bicho safado A pipoca está pronta Olha que linda Ela ficou, gente Agora vem a hora Agora a coleira Ela tá tipo Ah, o que que é que tá acontecendo Calma, já colocamos a coleira É, a gente vai Para, Laís Quem que vai tomar banho? A gorda vai tomar banho Olá E a pipoca Olha a pipoca Olha a pipoca, gente Nossa, a schnauzer Nossa, a schnauzer Olha o colar, a pipoca Olha o colar Ai, o colar Tá combinando com a coleira Isso mesmo Agora você vai ver a gorda tomar banho? Sim, mas eu vou ficar um pouquinho da minha pipoca Coitada da gorda Olha lá A Laís tá cuidando Para não me pegar na casinha E não me pegar Para não fazer buraco Olha lá E discutindo a relação Temos outra cachorrinha tomando banho aqui, ó Ela tá querendo fugir de lá, né? Agora a Lara já tá tomada banho Qual que é esse momento? Nossa, olha que lindo Nossa Tem que ver se dá certo, filha Dá ali pra ele Dá sim, esse é bem lindo Deixa eu falar A cara dá Ai, meu Deus Deixa eu ver, né? Deixa eu ver se não tá no menorzinho Porque acho que esse ficou muito grande É, esse ficou Acho que ela vai pisar Vou fazer um barulho no babador Tinha um menor Olha a curiosidade das duas aqui Ai, esse aqui desfiou Cuidado o dedinho Deixa eu ver se esse aqui tá Estão curiosas, meninas? Tão Olha esse que patinha Esse ficou melhor Porque senão acho que ela vai pisar Ai, meu Deus do céu Tá ficando legal? Nossa, vai ficar incrível Ai, ficou muito linda Olha lá, ó Gostaram, meninas? Ah, agora eu vou fazer a sessão foto de novo? E será que a gorda vai ser modelo? Ela fica, né? Ela vem Como que é, Lívia? Nossa Vai cair de novo, Lívia Olha lá Nossa, Lara Que coisa chique Como foi assim, Lara? Não entendo Não, a Lara Primeira vez, né? Será que ela vai dar certo como modelo? Olha a Dino Lara Tchau Dá tchau, meninas Tchau Tchau Tchau, cachorrinho Tchau, cachorrinho Gostaram, meninas? Olá Lívia Olá Laísinha, o que você achou? Ah, mamãe Agora, bora brincar com os cachorros Que estão todos cheirosos A pipoca sumiu Não acredito Eu não sei Eu deixei a porta fechada Mas vamos fazer um jogo de sete erros Esse pessoal descobre Vamos começar aqui na banheira Banheira, ela não está sumindo Não, vamos olhar aqui atrás da porta Mas vem aqui ver Vem aqui ver que eu tenho Esse pessoal descobre o jogo de sete erros aqui Aqui A gente dá banho no cachorro As meninas ficam igual loucas Procurando a danada da pipoca Ela some Vocês veem algum erro aqui, pessoal? Acha o jogo Abre ali, Laís Olha o jogo dos sete erros Vê se eu saio dos colores A velha antes Está ali dentro Está ali dentro Chama ela Para ver se ela sai Pensando que é ela Que está aqui, ó Vivoquinha, vem Cadê você, amor? Gente 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 Olha a menina A gente vai mostrar o colar Que ela apoiou Mas tem que tirar ela da linha Que essa velheta As meninas quase loucas Atrás dela Tira ela dali Ainda bem que está nas roupas da mome A mome vai brincar com a pipoca Você vai entrar lá dentro também, Lívia? Você parece o guarda-roupa do... Do Crônicas de Narnia Olha lá Vem Pipoca Pipoca, vem Chama ela Vem se ela vem Sai daí, Lívia Vem aqui Vem, Lais Lais Vem Vem cá, pipoca Deixa eu tirar ela Eu segurava para vocês Segura aqui, Fabinho Vamos lá, gente Vai lá, pá Ó, gente Estou gravando aqui Ó, agora estou gravando Deixa eu mostrar aí Aqui, amelhante Ali, amelhante Olha o colar dela Pessoal, sabe onde a gente conseguiu esses colares? No lugar Entrou de novo Onde que nós conseguimos colares? Uma mulher tem aqui um carro de tabanho No cachorro em casa